Talvez exista uma luz em minha alma Talvez a chama esteja pequena Quase a beira de se apagar Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Sempre existe um lugar onde vamos honrar Mas alguns dizem que Deus não existe E que um todo eu sou Talvez exista mais Além do que vemos Quem é esse estranho ao seu lado Não despreze, não seja cruel Pois às vezes hospedamos anjos sem saber Muitas no coração e na minha Muitas no coração e na minha Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto estou no céu Os anjos reunidos Levo todos os nossos desejos A Cristo Senhor Talvez nós perdemos anjos sem saber Talvez nós perdemos anjos sem saber Anjos sem saber Anjos sem saber Anjos sem saber Buscam, amam, amam, ouvem, ajudam Protegem, esperam Deixe-me, amam, 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 amam Deixe-o segurar a sua mão Levá-lo a cada mão E Deus o guiará A um novo lar Deixe-o segurar a sua mão Levá-lo a cada mão E Deus o guiará A um novo lar Deixe-o segurar a sua mão Levá-lo a cada mão E Deus o guiará A um novo lar Deixe-o segurar a sua mão Levá-lo a cada mão E Deus o guiará A um novo lar E Deus o guiará A um novo lar